Quando ela pegou minha mão, é por uma ocasião Eu senti firmeza quando ela pegou minha mão Disse que não larga nem por uma ocasião Eu falei pra ela, vamos viver uma história Eu e você, nessa trajetória Vai ter várias lutas e muita vitória Papo de futuro, eu e a Bela Rosa Eu senti firmeza quando ela pegou minha mão Disse que não larga nem por uma ocasião Eu falei pra ela, vamos viver uma história Eu e você, nessa trajetória Vai ter várias lutas e muita vitória Papo de futuro, eu e a Bela Rosa Eu e a Bela Rosa Eu senti firmeza quando ela pegou minha mão Disse que não larga nem por uma ocasião Eu falei pra ela, vamos viver uma história Eu e você, nessa trajetória Vai ter várias lutas e muita vitória Papo de futuro, eu e a Bela Rosa Eu senti firmeza quando ela pegou minha mão Disse que não larga nem por uma ocasião Eu falei pra ela, vamos viver uma história Eu e você, nessa trajetória Vai ter várias lutas e muita vitória Papo de futuro, eu e a Bela Rosa Eu e a Bela Rosa Ei, esse é o DJ Pro Rocks, mano É o mais brabo de São Paulo, hein Mas se você é espírito, pensa aí, tá?